A vitória portuguesa sua e da sua irmã e de toda a equipa que está agarrada a esta música é uma vitória, simboliza a vitória dos autores da música e particularmente os autores da música portuguesa. Sim, eu acho que isso é muito importante simbolizar, é um bom passo na música portuguesa e é curioso porque não sei se sabe, mas nós recebemos antes desta coisa nós recebemos um prémio de todos os comentadores, que são pessoas que pescarem de música e comentadores e dos conversadores de todas as canções dos outros países recebemos ela, recebeu o prémio de composição e eu recebi o prémio de melhor artista e eu disse lá na conferência de imprensa que era para mim muito mais importante aquilo do que o prémio, o Dito Pujo. Eu acho que sim, se pudermos ajudar de alguma maneira a música portuguesa, eu fico feliz e espero que lá fora comecem a perceber que a música portuguesa é muito mais do que tem chegado. Uma pergunta agora, se calhar dava aqui a palavra à Luzan, depois já vamos aí à SIC. Luzan, queria que se apresentasse, por favor. Salvador, agência Luzanjona, feliz de se plantar. Recebeste os parabéns do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, de várias formas. Como é que esperas que isto contribua efetivamente para a cultura portuguesa, para, enfim, mais apoios talvez para aquilo que é o serviço público e a música nacional? Para já vamos ter um festival aqui o ano que vem e acho que isso vai contribuir bastante não só para a cultura, mas também para o turismo, não é isso? Óbvio, porque eu vi lá em Kiev e que eu sei que a vestígia está muito bem aí e peço desculpa. Mas acho que vai ser recompensado e sim, vai ter um momento, acho que vai ser importante para a cultura e porque a canção é tão bonita que não nos compromete de maneira nenhuma e só as pessoas pensam se isto é a música que se faz em Portugal, então eu quero saber mais, não é? E eu acho que é muito importante para a cultura, sem querer ser propitente, mas sendo-o, acho que isto é muito importante. Salvador, sim. Eu não estou respondendo muito bem, estou muito cansado. Vou estar, vou estar direto para a SIC. Dizeste, há 12 horas, disse que achava que isto não ia mudar muito para a sua vida. Depois de tanto apoio, depois de tanta divulgação, acha que isso se mantém assim? Eu tenho a noção que isto, ao início, pode ser um bocado mais loucura, não é? Mas sei também que estas coisas estão em febre e que daqui a dois, três meses, já ninguém se lembra. E o que eu tenho que fazer é continuar a fazer a minha música e tentar fazer a música que tenha algum significado e que pronto, quero tocar por aí e ser feliz a tocar. É um bocado interessante para mim estas pessoas, não é? Com as suas armas tecnológicas, sempre que têm o direito de vir e tirar fotografias enquanto estamos a comer ou enquanto estamos a dormir, até, isso deixa-me super triste, não podendo deixar de dizer, portanto faço uma hora pelas pessoas, se me virem um dinheiro. Eu gosto quando as pessoas me dizem, olha, eu gosto muito da canção e tal, fica por aí as fotos e os telemóveis hoje em dia, é uma coisa que me deixa mesmo triste e invade completamente o meu espaço. Não sei se respondi à pergunta, não é? Está a responder a pergunta? Está. TVI, vamos? Boa tarde, Silvia Martins da TVI. Antes de mais, tantos parabéns. Pergunta, escolheu cantar em português? É importante e é preciso fazer ainda muito mais para levar música portuguesa lá fora? Não fui eu, quem fez a canção foi ela e pronto, pensámos sempre que a canção fazia sentido em português, mas mais importante, o idioma aqui, mais que a língua portuguesa, foi a música, não é? Isso foi óbvio porque as pessoas na Europa inteira votaram a canção e não perceberam uma única palavra. Podiam dar a liga de dizer, vão-se todos lixar, a Europa não serve para nada, queremos sair, não é? E eu acho que o idioma na verdade era a música, mas claro, a língua portuguesa, eu estava ali muito bem representada e sempre que eu pude, falei em português também, não é? Muito obrigado. Anote a todos os cantores de hoje. Thank you. You're up. Que é isso. Acho que era importante dizer, mostrar ao máximo também a nossa cultura, mas tem que ser nacionalista. Sei que o Jornal Público também está aqui presente com a sala e é aqui que apreciasse a questão. Olá, Salvador. Olá, Luísa. Eu sou o nome da Paula Silva, que trabalha no Público. E gostaria de perguntar, é para aprofundar um bocadinho esta parte da música portuguesa. Este é o primeiro festival da canção que emitiu músicas em inglês. E gostaria de perceber se o fato da música ser portuguesa, qual é a importância e se o fato se acabou também por ser uma marca distintiva. Obrigada. Eu escrevo em português e em inglês, não é? Eu escrevo em outras línguas. Por isso eu não sou contra a escrever em inglês. Nem estou agora com o santo. Isso não vai sentir de mim. Acho que até foi... Não faz mal, não faz isso. Acho que até foi importante, até mesmo na minha carreira, mostrar que eu escrevo em português, para que as pessoas não estarem sempre a vulnerar com esse problema. Não acho que haja um problema de línguas. Mas acho que quando nós vamos representar o nosso país, e depois gostamos da nossa língua, que eu acho que a nossa língua é lindíssima. Apesar de as pessoas dizem, é um bocadinho agressiva quando se fala. Não acho nada e acho que quando cantada, não é nunca agressivo. Então, quando percebi que era uma coisa para representar também o país, mesmo que fosse só no festival da canção, eu pensei que só fazia sentido para mim ser em português. Também adoro ouvir português na voz do meu irmão, adoro ouvir o cantar, da maneira como eu não enrocei as palavras e tudo. Por isso, eu achei que fazia sentido. Mas não tenho nada. E não acho que só se deva ir mostrar coisas em português lá fora. Acho que não há essas coisas, não tem de ser assim, não. Mas, para mim, como ia representar o Portugal, eu achei que fazia sentido andar em português. O que eu acho, chegando lá ontem, tive uma conversa com outro português lá, que dizia, acho que faz sentido ser em inglês, porque toda a gente percebe. Eu que falo inglês fluentemente, não é, ou a parte daquelas que diziam, eu percebia o que eu estava a dizer. Nem eles próprios percebem. Havia uma família que cantava inglês e não falava inglês. Eu acho que isso é que não faz sentido. Eu acho que nós vamos... A mensagem tem que estar lá, nós temos que perceber aquilo que estamos a cantar, qualquer que seja a língua, porque senão não passa. As pessoas não percebem o que ele estava a dizer e passou, porque ele sentia o que estava a dizer. Eu acho que o importante nisto tudo é que nós sentimos aquilo que estamos a dizer. Não há muito língua, mas acho que isso é aquilo que está. Ela falou-se para o direito. Muito bem. Vamos continuar. D.N. D.N. O que é o que é o que é o que é? Olá. A Soutrina Santos, queria-me dizer, queria-me saber, Salvador, se já percebeu o impacto que vai ter este prémio em Médio, na sua carreira, e tem que lidar com isto, no futuro, e ainda não sei bem como é que eu vou lidar com isto, não é que eu vou acontecer. Espero conseguir continuar a dizer as coisas com tranquilidade, continuar a tocar, se ver, temos que lidar um bocadinho mais pelos conceitos, não é? É que ser uma boa parte. Claro. E... Não, mas espero conseguir poder... na verdade, antes disto, eu estava a fazer o que eu queria, eu quero tocar por aí, e é o que eu quero continuar a fazer, e trabalhar no segundo disco, a seguir a dezembro, e é isso, espero continuar, me deixei, continuar a fazer. Corrego amanhã. Eu só me deixei, não é? Corrego. Sei lá, na minha vida, eu me deixei, depois de amanhã, eu queria-te perguntar, porque é, onde é que vais colocar fisicamente esse prémio, e qual era a tua opção preferida para o diretor, dos outros colegas da minha vida? O prémio vai... Nós recebimos dois, na verdade, um grande e outro menino, o grande vai para a casa dos meus pais, de um movimento, né, de outros pais, e que é este, e o pequenino nós temos a FTP, que fomos obrigados. Ai, é verdade. Não, isto foi, na verdade, uma aventura juntos, não é? Eles me riscaram muito em fazer isto, de renovar a imagem do festival, estávamos mesmo lá todos em família, foi muito bonito, e eu acho que fez todo o sentido darmos o prémio pequeno em RTP, até foi a ideia dela. Eu queria só dizer isto, não sei se o meu espaço, mas eu queria mesmo agradecer muito a RTP, porque estes dias foram muito intensos, mas eles foram uma equipa incrível, desde o início, que nós tínhamos uma canção diferente, e que eles apostaram uma diferença, nunca nos pediram para mudarmos alguma coisa, adaptaram-se sempre àquilo que nós éramos, desde o início, foram uma equipa, nós nos apostamos, é tudo diferente sempre, porque o irmão teve que ir mais tarde, todas as coisas que aconteceram foram diferentes de todos os anos, e eles levaram isso sempre na desportiva e vamos alterar o que vocês precisarem, eu era um pouco chata, às vezes, não, eu quero fazer isto, porque vai contra a minha... sim, um pouco só, sabe? E ele... Não, ele sempre, e foi mesmo como uma família, foi, aliás, eu não sei também se vamos, vamos ir ao almoço e para a Carla a dizer a que horas e o tempo de fazer, mas foi mesmo uma família e foi incrível, isso porque às vezes nós artistas temos um bocado essa ideia da televisão, de que nos tentam moldar a ser outra coisa, que faz mais sentido lá para fora, eu acho que, enfim, isto tudo funcionou porque, exatamente, ninguém nos tentou moldar a nada e porque ele foi o mais no impossível, mas não teria acontecido também sem o apoio deles, por isso, queria mesmo agradecer e por isso, sempre nos levam um prémio pequenino. Muito obrigado. Espera aí, havia uma segunda parte da pergunta em que me perguntou... Qual foi a boa canção preferida? A minha canção preferida era a italiana, porque sinto que era a única canção que tinha uma mensagem para já lírica, era meio satírica contra a sociedade, e não sei o que, eu achei interessante essa crítica vai à italiana que foi feita ali e eu gostava muito e gostei dele também, ele era simpático, era assim, uma impressão. Não, mas a da Bélgica era dentro daquilo, não é? A da Bélgica e a da Félan. A Félan. Sim, mas musicalmente, a italiana não é... Sim, mas eu gosto mais do que era da Bélgica. Sim, mas eu gosto mais do que era da Bélgica. Passo então agora à Rádio Comercial. Boa tarde, Sônia Santos, Rádio Comercial. É inevitável fazer-te esta questão, Salvador. Tu ontem disseste que não fazias música para rádios. Primeiro, eu gostava que tu me dissesses o que é, o que é que são músicas para rádio e depois me dissesses o que é que falta para que músicas como as que o Faços e que já tens feito no teu álbum passem nas rádios em Portugal. Na maior parte, eu acho que a maior parte das rádios em Portugal passam na América, mas um bocadinho de muitos artistas portugueses é sempre o que lê-los, não é? Mas eu tenho, não é uma crítica, eu tenho a plena consciência que a minha música sempre mais jazz, as rádios não querem passar ainda hoje em dia, passaram esta Lua Mar pelos dois, mas eu antes disto nunca tinha ido nem a Comercial, nem a Rap Fiat, e o que eu disse ontem foi que nunca escrevi uma canção ou nunca cantei uma canção e pensei que ia para a rádio, senão, não, pode ser que isso mude, pode ser que isso mude e eu acho que este foi um bom passo também para que as coisas possam mudar um bocadinho musicalmente também nas rádios, as rádios passam o que eles dizem para alcançar e estão sempre a passar as minhas canções para as pessoas ouvirem aquilo e até que eu ouvei 50 vezes até que dizem ah, se calhar gosto desta canção de Justin Bieber que eu ouvi 50 mil vezes, não é? É uma terapia de... mas pode ser que mude e eu acho que nós temos ganho para uma canção assim pode querer significar muito e foi sempre assim que eu encarei o concurso porque eu tive momentos eles começaram que eu me sentia que me prostituía por estar ali porque eu não tenho nada a ver com aquilo e que o que é que eu estou aqui a fazer e depois o que me trazia de volta aquilo era pensar que estávamos nesta missão musical outra vez é um bocadinho pergunte mas eu não... a canção era tão especial tão bonita afinal que com algum significado emocional não é? as canções são vazias são completamente vazias e a nossa tinha uma mensagem tinha imensas mensagens não é? lírica, melódica, harmónica um arranjo de cordas não é? um arranjo já vão ser nova isso é incrível eu acho que é incrível nós podemos ter ganho visto com esta canção RFM também aqui presente Olá o meu nome é Rodrigo e gostava de deixar só para descansar um bocadinho nesse sentido fazer uma pergunta ao Luísa no processo de composição se não estão em erro e se eu estiverem em erro é horrível que eu pergunte deixa de fazer sentido e tu a 4 dias da entrega não tinhas a música feita é horrível a dizer isto porque parece pois é verdade não respeito mas é assim eu primeiro escrevo rápido não é? os concertores têm maneiras diferentes de trabalhar mas eu normalmente começo a escrever e a canção sai ou sai rápido ou é porque não era para ser normalmente as minhas canções não são e sim eu demorei um bocadinho a compor a canção porque tinha tido um filho há pouco tempo e sentia que não tinha tempo para nada porque chegava às 8 da noite e de repente era a altura que eu podia trabalhar e adorbecer era o que aconteceu eu acho que toda a gente teve filhos para se identificar com isto e sim de repente cheguei a 3 ou 4 dias da deadline e tive que compor a canção e a verdade é que eu compro duas canções até e enviei para o meu irmão esta foi a primeira depois ainda enviei-se outra e ele preferiu esta também teria ganho eu por acaso não sei disso na conferência de imprensa lá com a entrega dele e com tudo eu acho que ter podido ter cantado os parabéns sinceramente eu acho que mas sim que eu compus essas duas canções e enviei para ele ele gostou mais desta e também enviei para o Luís Figueiredo que fez o arranjo de cordas e ele também preferiu esta e eu não me mandei também não me mandei só a arranjo esta e pronto e então depois enviámos esta canção depois trabalhámos no arranjo queríamos mesmo que fosse uma coisa muito despida e acho que isso para ele ele é o mais velho daí porque realmente chegar àquele palco ali no meio até a gente toda uma bolacha ali no meio e cantar uma canção que é quase despida mas é bem educada é o que eu acho mas pronto acho que foi isso então muito bem agradecemos a todos a presença ao Luís ao Salvador ao Salvador ao Salvador ter que descansado juntamente com esta domínica não queremos mesmo fazer mais questões nem temos que descansar agradecemos a compreensão e deixe-nos e deixe-nos Obrigado.